Fala galera! E o José Eduardo falando fala galera também lá no fundo. Esse aqui é o distribuidor Mendocrem do Ronaldo de Farroupilha do Fusca 1200. Então aqui a gente agora vai começar a dar a desmontagem do bicho. A gente vai fazer aquela revisão. Está muito bem conservado o Mendocrezinho dele aqui. Tem umas coisinhas fora de posição, mas de boa. Então aqui vamos desmontar e vamos revisá-lo. Daqui a pouquinho a gente volta com o bicho todinho desmontado. Tá bom? Valeu! Fala galera! Estou com o Mendocrem aqui. Nome que o Ronaldo deu para o distribuidor dele. Por que Mendocrem? Estão vendo essa pecinha branca aqui embaixo que é o separador? É o isolador. Ele fez uma tampinha de Mendocrem. Ei Mendocrem velho de guerra tia! Então é o seguinte. Sinceramente, eu desmontei tudo. Pelo menos até chegar na mesa aqui. Vou desmontar esse centrífugo aqui para conferir. Mas eu vou ser bem sincero. O Ronaldo que fez o serviço. O Ronaldo mexeu perfeito. Não danificou nada. Ficou um negócio assim que eu vou ser bem sincero. Eu não vou nem, tipo assim, fazer muito aqui. Eu não vou me atrever a desmerecer o serviço que o Ronaldo fez. Um serviço que está muito bem feito. Eu vou só me atrever a lubrificar as mesas. Faltou uma lubrificação aqui. E acertar as regulagens e tal e coisa. Mas é uma coisa tipo assim. Dá dó. Dá dó. Deu tirar o serviço dele. É um serviço muito bem feito. Está de parabéns. Capricho. O acerto. Olha, faltou pequenos detalhes para falar que você é um profissional, Ronaldo. Muita pouca diferença para o serviço que eu ia fazer. Óbvio que eu vou verificar algumas regulagens aqui que são mais sutis. A parte de afinação dele. Mas assim, a grosso modo, funcionaria tranquilamente no carro. E funcionaria muito bem. Parabéns pela montagem. E sinceramente, é muito gostoso a gente desmontar uma peça que foi bem montada. Né? Você é um amador profissional, vamos dizer assim. Porque você fez um serviço que eu já vi muito vídeo no YouTube aí de quem se desentendido. Que com certeza eu não teria esse capricho que você teve. Tá bom? Então é isso aí. Daqui a pouquinho eu vou conferir as regulagens de centrífugo. E fazer a montagem, lubrificar as mesas, fazer toda a coordenação aqui. Esse eu não vou pôr no banho químico. Não vejo necessidade. Acho que está lindo esse distribuidor. Ele ficou super bonito. O Ronaldo deve ter feito algum trabalho aqui de escovagem. De polimento, algum negócio aqui. Ficou muito legal. Não vou me atrever a tirar esse serviço tão bem feito por ele. Ok? Então daqui a pouquinho eu faço as montagens aqui. E mostro pra vocês. Beleza, valeu. Fala galera. Bom. Então aqui as mesas que eu desmontei do amendocrem. Né? Mesa de platinado de avanço. Tá bom? Praticamente são as únicas peças aqui que estavam um pouquinho fora de proporção. Estavam faltando engraxamento. Tem uma limpeza mais profunda. Aqui no distribuidor aqui eu também já dei uma ajustadinha no centrífugo dele. Sinceramente eu acho... Eu não vou ter coragem de lavar esse distribuidor porque ele está perfeito. Ele está... Foi feito um serviço de primeira aqui. E eu tenho certeza que ele caprichou só de ver a montagem que está tudo isso aqui. Né? Um avanço desse aqui. Alemão ainda. Eu não vou ter coragem de... De pintar ele. Eu vou até perguntar pro Ronaldo se ele quer. É... Procedir já o serviço de avanço dele aqui. O ajuste. Né? A gente vê que ele teve um capricho totalmente especial aqui. E... Poxa vida. Eu fico até sem jeito. De falar que eu estou fazendo alguma coisa a mais aqui no distribuidor. Ele fez de uma forma tão caprichosa. Que eu vou me atrever somente a... No caso eu já desempenhei um pouquinho a mesa que tinha um pouquinho de empenamento. Lubrificar. Fazer as montagens com o maior critério possível aqui. Os engraxamentos necessários que tem que ser feito aqui ainda no avanço centrífugo. Tá? E é isso. Tem muito o que falar. Aqui é um distribuidor. Um amendocrem. Distribuidorzinho do Ronaldo. Distribuidor amendocrem. Então é isso aí. Vamos fazer a montagem agora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final. Tchau, tchau. Bom, galera. Tá aqui, ó. Distribuidorzinho amendocrem. Do Ronaldo de farroupilha. Foi primeiro. Faltou. É, ó. Lambido. Meu Deus. Vai enferrujar. Deixa eu limpar. Esse é do quê? Isso aqui é do um Fusca 1200. Do Ronaldo. De farroupilha. Ei. Não lames mais não, cara, que vai enferrujar. Vai lamber essas graxas azul Eu vou casar aqui Ai, lindo Agora o Fusca vai dar 500 por hora Vai ser 1.700 Bom, aqui é o seguinte Eu desmontei Engachei, desempenhei a mesa Ajustei o avanço, coloquei o condensador na posição Né Não, tava desse jeito Nem lavei o distribuidor do homem, rapaz Cara caprichoso pra caramba Ele já tinha desmontado tudo Já tinha dado um grau, tinha dado um talento O Fusca deve ter nem cagado de mosquito no Fusca Aqui, eu coloquei uma porquinha Também aqui, autotravante Pra completar aqui o esquema Tá E esse buraco aqui embaixo não é um buraco Filho, é um tampão Que é o seguinte O rotor está errado Eita O rotor aqui não dá o encaixe correto Tá bom Então infelizmente esse rotor aqui Na hora que você encaixa no distribuidor Ele apesar de estar aqui Dando a impressão que tá tudo presinho Não está tudo presinho Viu? Então senhor Ronaldo O senhor toma cuidado aí Que esse rotor aqui tá girando em falso Tá? Esse rotor aqui tem alguma coisa louca nele Eu olhei pra ver se os dentinhos lá dentro Tavam quebrados Não está quebrados O rotor é novo Só que o encaixe do rotor na parte de cima Funciona Que é uma maravilha Só que é o seguinte O rotor ele não está encaixando corretamente aqui Tá? Era pra estar encaixando aqui Pra poder virar Junto com o eixo Tá bom? Esse rotor aqui de cima Ele tem Esse rotor que é fininho E tem um rotor que é mais largo Um pouquinho embaixo Esse que você precisa É o mais largo Que ele vai encaixar um pouquinho Mais pra baixo Tá? Ou então arrumar um rotor Que vai encaixar Corretamente aqui Tá bom? Então é isso aí gente Aqui a gente não pode dizer Que fez uma Uma manutenção Uma restauração Porque o distribuidor já estava Em excelente situação Eu só fiz uma intervençãozinha aqui Outra ali Né? E... É isso Silvio Carburadores Restaurando os seus sonhos E dando um tapinha Quando já está bom Fazer uma manutenção Dando um grauzinho Dando o estilo Silvio Carburadores É isso aí então gente Você que quer também Fazer seu distribuidorzinho É só mandar e-mail Para silvio.carburadores Arroba hotmail.com Né? Entrar em contato Ligar para 173-235-3565 Ou... Ah... É Mandar e-mail Silvio Carburadores E distribuidores E distribuidores E distribuidores É distribuidores É isso aí gente A gente vai ficando por aqui Lembrando do lema da minha empresa Silvio Carburadores Restaurando os seus sonhos Sonhos não são carburadores também Não, então Distribuidores É isso aí Então faça a propaganda Vai lá É Distribuidores Carburadores Carburadores Ingestores Ingestores Então tá bom É isso aí gente Vamos ficando por aqui Que já é 7h30 da noite Já está todo mundo cansado Estou falando até bobagem Então é isso aí Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau